Prefeita, a obra também chega no Ceasa, nas filhas da cidade, né? É isso, nós acabamos de sair ali da ordem de serviço do Centro Especializado à Saúde da Mulher e da Infância, que será lá naquela área onde funcionou o Clube Social. Viemos aqui acompanhados do Secretário de Serviços Públicos e de Infraestrutura, verificando essas intervenções aqui no Ceasa. Eu estive aqui há uns meses atrás e principalmente aqui o pessoal dos açougues reclamando dessas coberturas aqui, dessas passagens que eram com tábua. Então, quando molha, a tábua fica escorregadinha e causou por ter até algum acidente com algumas pessoas, né? E nós trouxemos a equipe de engenharia para verificar qual é a melhor solução e encontramos essas tampas de concreto com os furos para que quando passa a lavagem aí, desses arruamentos, né, que caia no canal e vai embora sem ter nenhum problema aí com quem utiliza esses corredores, principalmente em dias chuvosos. E amanhã a inauguração do Galpão da Feira do Brasil, né? Amanhã vamos entregar o primeiro galpão lá, na abertura, lá são dois, vamos fazer uma agora. O outro vai iniciar logo após o festejo de um pedido dos feirantes, porque nessa época a feira tem muito movimento, então se começasse logo o outro, o Galpão, daí ia diminuir a área de trabalho na abertura. Então nós vamos entregar amanhã e logo após o São João a gente começa a segunda cobertura. Então nós vamos entregar amanhã e logo após o fim.